Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia, aquele bom dia gostoso. Depois de ontem a correria, mas o Marquinho, como eu disse ontem, pra vocês, né, que hoje eu ia pegar o Marquinho pra gente ir lá pro rancho, pra pousada do Cobrinha. Tô já quase chegando aqui pra pegar ele, né. Deixei a esposa lá no serviço, agora eu tô aqui, perto da Orla Morena aqui já, né. Aqui é o bairro Cabriuva, então, hoje ele não tá sentado ali na frente da gente, ó. Orla Morena. Tá botando a roupa, ó aí, ó, tá tirando, botando a roupa. Que negócio é esse, Marquinho? Tá com cinto. E aí, aí, eu tô me agitando, amigo, ó. Bora pra casa. Criar pro carro, agora tá no mato. É, vamos pro mato, né, velho. É isso aí, gente. Pra Deus do céu, vamos embora. É isso aí, gente. Vamos pegar o trechão agora, né. A gente tem umas coisinhas pra fazer ainda. Tem que pegar uma gasolina, passar lá nas taças, pegar umas coisinhas pra gente levar, né. E devagarzinho a gente vai indo. Daqui pra lá, sem pressa, tranquilidade. Daqui a pouco a gente tá por lá. Aí, seu Milton, ó. Aquela fita que o senhor deu aqui pra gente, seu Milton lá de Goiânia, tô usando aqui, ó. Aí. Tá usando aqui. Aqui já tem dela. Ele deixou um monte pra mim dessa cita aí. Eu esqueci o nome disso aqui. Mas é chique mesmo, ela estica, né? É, estica e não rebenta fácil, não. E ela é muito existente? Aham. Pode dar uma barra cerninha um pouquinho. Aí. Eu tô vendo se come o leite, por quê? Porque não dá isso aí, a gente vomita, né? Deixa aqui, a gente vomita tudinho. Pensa um troço ruim, né, bexiga. Mas rapaz do céu. Eu tenho isso aí, eu tenho pra mim, deixa aqui, ainda mais. Vamos, que vamos. Esse trecho aqui, é a área dos quartéis aqui. Que pega, que vai pro aeroporto, né. Aqui é o hospital militar. E logo ali na frente, é o início da Afonso Pena. Ela começa aqui na Duque de Caxias, aqui nos quartéis, né? Posso vir aqui, pra ir direto. Tá saindo daqui, eu vou passar ali no Kleber, da Isca Beer, né? Pra... Pra ver se ele tem umas iscas boas por lá. Se tiver, eu já pego aqui em Campo Grande mesmo, porque... Às vezes você deixa pra pegar lá, e como não tá tendo muito fluxo de turismo, de pesca, às vezes as iscas tão mais escassas um pouco, sabe? E ultimamente, tá muito escassa as iscas, né? A coleta de isca no Pantanal. Vidas queimadas, e agora com essa cheia, pior ainda, né? Então a gente vai ver se consegue umas iscas por aqui mesmo. Aqui do lado é território da base aérea, da reserva da base aérea de Campo Grande. Aqui que eu servi. E um pouco mais à frente ali, o aeroporto. O aeroporto diz que não vem a hora de voltar pro mato. Não, o negócio daqui não é do gadelão. Pô, rapaz. O mesmo aeroporto lá é mais puro, viu, Miguel? E o barulho daqui aqui? Ixi, eu gosto da Peru Rio. Pois é, gente. Realmente, viu? Quem vive em meio à natureza, não se acostuma mais que se movimenta a cidade, não. Eu fico no meio a meio, pra lá e pra cá. Tá começando a ficar bom, já tá mudando a paisagem, já. Indo ao Brasil. Isso aqui é um núcleo industrial. Escaviva. Vou dar uma paradinha ali no Kleber. Você acostuma com uma pessoa. Eu era muito com o Tony, né? Acostumava muito com o Tony. Aí, depois... As corimbas, ela tem corimbas boas aqui, só que é 120 conto. É boa, é jovem. É. Devemos uma paradinha aqui no Kleber. É. Vamos ver se tem mais isquinha pra nós aí. A corimba tá bonita aqui, hein? A corimba tá bonita aqui, hein? A corimba tá bonita. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, vou dar um gázinho pro meu amigo Kleber aqui, né? Tamos aqui na Isca Birge. Meu amigo Kleber sempre atendeu bem. Falei, hoje eu vou passar aqui e deixar um registro. Eu sempre passo, às vezes, pro Tony. O Tony mudou lá daqui da hora pra baixo e, às vezes, fica fechado. Então, hoje eu tô passando mais aqui. Então, quando vocês precisarem de uma isca boa, de uma resenha boa, ó, hoje ele tá trabalhando, ó. Ele se lascando. Se lascando. Só hoje. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Ver se ele tá trabalhando mesmo. Aqui. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Olha, rapaz. Tá mesmo uma maquita. Ih, terra. Rapaz, meu Deus do céu. Eu sou encanista, velho. Encanar... Dá o cano. Ah, encanador é profissional. Eu sou encanista. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido. Tá bom. Vamos ver uma isca aqui pra nós aqui, porque... Não precisa pescar, porque eu não pesquei esse ano ainda, velho. Então, vamos. Ó, é lixando o carro. É só correr no marquinho, não... E todos os perrengues. Não, não, não dá, não. Ah, vamos pescar. Vamos pegar um peixinho. Vamos trabalhar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa pra nós aí. Bastante. A única coisa que não presta aqui é eu, mas não tô à venda. Não. Então, pronto. Tá resolvido. Fechou o pacote. É isso aí, minha gente. É isso aí. Ainda vem aquela sacolinha, ela vai lá. Ela não vai. A ariranha é danada, meu irmão. Não vai. Paz do céu. Agora, se você pendurou o anzol lá, porque lá, olha, não é... Aqui mesmo. Ainda pendura o anzol lá. Só pode fechar o bilhetinho, não pegou nada. Não, é terrível. Tá vendo aqui o anzol que eu vou levar uns aqui. Tem o oito e o dez. Vou levar uns oito barra zero. Esse anzolzinho aqui. Eu tô com pouco desse anzol. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez. Comprar dez anzol. É isso aí. Isca comprada. Agora, vamos pegar o trecho, né, gente? Pegar o trecho. Pegar o musum, que é o que dá, né? Vai pra frente lá, ver se a gente já acha umas curumbinhas menorzinhas. E arriscar pegar um baitelo aí. Levando os labarinhos aqui também. Vamos que vamos. Vamos nessa, Gabriel. Vamos nessa, vamos lá. Vamos lá. Mas é, meus amigos, Isca tá comprada. Agora, vocês falam pra mim, assim, eu vou entrar num assunto que eu nunca conversei com vocês. Vocês imaginam. Eu vivo do YouTube, certo? Das visualizaçãozinha que dá. Mas pra isso eu preciso postar constantemente material, né? E às vezes eu posto lá da cidade, faço uns vlogs pra poder não deixar o YouTube parado. Aí tem gente que reclama. Pô, mas cadê as pescaria? Cadê isso? Cadê aquilo? Como se fosse fácil se deslocar pra beira do rio, né? Mas por que que o Miguel não faz pescaria de peixe grande? Vai. Peixe grande é uma pescaria cara, de muita paciência. Você vê, ó. Se você for comprar curimba ali, é R$120,00 uma dúzia de curimba. Uma curimba menor tá de R$80,00 a R$100,00, tá? Vai comprar muçum, é caro. Você vai comprar a enguia, o sarapó, o tuvira, é caro. Entendeu? Então, a traia é cara. Você joga uma chumbada pesada, chumbo é caro. Enrosca, você perde. Se eu fosse gastar sempre com isca pra pegar peixe grande, não compensava nunca eu fazer vídeos pro YouTube. Por que que eu tô pegando essas iscas aí? Porque o nosso amigo Cobrinha, lá do Rancho Cobrinha, tá patrocinando isso pra mim. Aí é possível eu tentar fazer uma pescaria de peixe grande. Se eu vou tentar fazer pesca de isca artificial, né? As iscas são caras. Mas você tem que estar com um piloteiro que sabe aonde correr essas iscas, aonde arremessar essas iscas. Senão você perde. Você perde mesmo. Então, você tendo os pontos certos pra fazer o arremesso das iscas ou fazer a corrida, né? Você ainda tem chance de pegar muito peixe. Mas por isso é que eu prefiro a pescaria simples, né? A pescaria simples. Não é que todo mundo faz. Porque é muito mais barata, dá muito mais resultado. E a gente tem a garantia de ficar feliz. Então é isso. Não é fácil gastar dinheiro com isca pra poder fazer vídeos pro YouTube. Valeu? Então é isso. Bem explicadinho. É isso mesmo, né? É uma pura verdade, Miguel. E a gente que bebe, que tá todo dia na água, a gente vê. Como é que é. E o peixe é demorado, né? Muitas vezes você sai e não tem. Talvez você pegue um peixão ali que faz uma boa coisa, mas você pode sair e não pega nada. Uma chance. E fica caro essas coisas. Fica. Eita, gente. Já tamo aqui, depois do redondo, no trevo do Dois Irmão. Só que tem um rodízio que eu acho que tão trabalhando, né? Parece que é pequeno. Já começou a andar, né? A gente tá comprindo, hein, Miguel? Também não chegamos bem no... Exatamente. No final dela. Não chegamos no final, porque isso aqui é grande, hein? Pega. Rapaz. Gente do céu. Quando eu tô indo trabalhar, até que eu não ligo muito, não, de ter esses parecidos aí. Mas quando eu tô indo pescar, vai dar uma raiva. É que tá pouco movimento, né? É, moçada. Já entramos aqui na estrada que vai pra bonito. Jardim, Niuaque, Guia Lopes. Bonito. Só que tamo indo até no quilômetro 21. E aí a gente entra e pega a Romo Agas do Miranda, conhecido como 21. Lá que fica o rancho do Marcão. A gente não vai passar no Marcão, porque a Gláucia tá esperando lá o Marquim pra... Com os ingredientes do almoço, já tá tarde, né? Então a gente veio parando, parando pra comprar umas coisinhas, parando pra abastecer, e isso vai enrolando, né? Viagem só rende quando... A gente toca direto. Parou, ficou parando na trave. E agora deve ser o quê, já? Ah, já ficou bom aqui no dia da tarde, né? Dá mais de uma hora, já. Mais de 13 horas, já. Uma ideia. Uma ideia, já. Uma! E aí depois eu vou ligar pro Marcão pra gente comer lá um frango caipira com pulenta recheada. Frango caipira com pulenta recheada, viu? É, vai ser bom, hein? Ih, nossa senhora, vai ser bom. O Marquim não vai comer, tá de regime. O doutor Pedro, eu posso comer dois pratos só. Duas refeições. Mas ele deve ter falado pro seu tamanho do prato que é, né? Não, ele não falou a quantinha. Ele falou que eu posso comer duas refeições aí. Não falou a quantinha? Não, aí eu determino, né? Que aí... Lascou, gente. Deus me livre. Vocês viram que ontem, o que eu falei no vídeo, né? Falei, não vou chamar o Marquim pra almoçar em casa, não. Ele tá sem comer nada desde cedo. Tava em jejum. E eu louco que ele virasse pro lado da casa dele nesse carro e ele não virava. Aí ele falou, você vai ficar na sua irmã e eu com a regra. Eu falei, vou ficar, né? Não sei o quê. E o louco tava lá na beira das panelas do Miguel. Eu tive que dar uma forçada, gente. Forçar o homem pro outro lado, porque Deus me livre, meu irmão. Eita, nossa. Quando era mais guri? 14, 15 anos, eu não fazia da ponte aqui de bicicleta. Rapaz, meu irmão. E ela, muitas vezes, era... Até aqui, na entrada, quantos quilômetros é? Até aí dá 30. 30, né? E aí, daqui do assalto... Mais 21. Saia de manhã e uma vez eu vinha vindo chegando aqui e minha bicicleta furou o pneu. Vamos chegar no 21, né? E a bicicleta tinha aqueles pinos de soltar a roda, né? Aí eu tirei o pneu, tirei as câmeras e enchei de capim. Por quê? Enchei de capim por dentro. Uma vez ele rodava. Capim? Não, aí eu desespero, gente. Aquele é aquele rodando. É cheio de capim dentro do pneu. E dele, maltenho, quente? Meu Deus do céu. Ai, moleque, mano. É só farra. Não, mas é a causa da história que a gente acumula, viu, Marcos? Durante a vida, porque... Eu já me desesperei também. O negócio de furar o pneu de bicicleta longe de casa, né? Mas eu não tinha tido essa ideia, não, de colocar capim. É porque ele murchou muito, né? E eu que ele andasse, né? Eu peguei e ia pra cá que era, fui torcendo e fiz aquele cordão. Os cordões foram pôndo dentro e enchendo. Aí eu fui apertando dentro do pneu. Fui apertando e aquilo endureceu um pouco mais o pneu. Aí eu tô aqui um pouco, mas não dá. Eu andei um pouco, né? Mas não dá certo. Mas eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer pra poder acabar de chegar. Mas não deu certo, não. Rapaz, eu andei aqui um pouco, você foi saindo um pé capim, com borracha, com o que ela foi se atando, né? Meu Deus do céu, rapaz. E ninguém parava, né? Era de tarde. E o pé de lá até aqui, mano. É, outra história do Marquim. Que eu sempre, ele conta pra mim assim. A cena que fica na minha cabeça, né? Eles morando do outro lado do rio. E aí no rio, quando tava baixo, atravessava a pé. A mãe dele, que eu tava na mãozinha deles, ia andando. Aí é que ele não dava pé, ele ia arrastando ele assim. E a saia da mãe dele diz que virava aquele balãozão na água assim. É. Aí ela confundava, a saia virava aquela bolha, né? Aham. E a mãe segurava a mãe pelo braço pra ela não rodar. Aí era eu, o neném, mas aqui nós tínhamos uns quatro irmãos pequenos. A mãe daquela corredeira. E até hoje ainda tem aquela prainha lá. Eu não sei onde era, né? Você mostrou pra mim lá. É. Eu não lembro onde é, eu não lembro onde você mostrou pra mim. Então ali, até hoje, aquela parte ainda é rasa. A gente cruzava pra ir na casa com o pessoal lá, né? E como naquela época quase ninguém tinha barco ali. Aí a gente cruzava e... Nem uma canoinha de madeira, nada, né? A situação era tão difícil, né? E quem tinha uma canoa naquela época era um... Como diz, era um burguês. Era um burguês. E os barcos que antigamente, os barcos... Dificilmente tinha um barco de alumínio. Era um barcão de madeira. Você lembra aquele barco? Um barcão de barcão. Às vezes a gente pensa assim, mas não tinha como amarrar uma corda do lado todo. Rapaz, até uma corda era difícil de ter. Quem tinha uma ferramenta valia ouro. Um facão valia demais. Pra bater naquela roupa, naquelas pedras. E aquelas pedras ainda é hoje. E a madeira, eu tinha 4 anos. E aquele pau tá do mesmo jeito até hoje, cara. Aquela arruíra. Rapaz do céu. Tá lá intacta. Tá lá. Vou te mostrar ali. Aí o pai trabalhava na fazenda ali, né? E a gente, a comida, a mistura da gente. A comida era o peixe. Não tinha outra mistura. Aí, carne de boi, a gente vinha uma vez por mês. Aí o pai chegava de noite, o pai tinha uma tarrafinha. Ia andando no vão daquelas pedras de noite. E tarrafiava, pegava aquelas colimbas. Limpava de noite. E te pendurava nos ganchinhos lá do barraco. O barraco era de palha. E te pendurava ali. Que no outro dia era o nosso almoço. Aí a mãe preparava. Gordura não tinha. Pra fritar. Aí o que que a gente tinha que comer? Aqueles peixes com mais em molho, né? Não é que a gente gostava de comer em molho. É que não tinha gordura. Gordura pra fritar. Aí muitas vezes quando pegava, passava o pessoal lá com muito peixe, pacu, essas coisas. Aí a gente tirava a gordura do pacu. Pra servir, pra fritar o peixe. Que era a fritar. Que era a fritar. Caramba, mano. Pela brinada ali, os caras limparam na praia da cabana. Muitas vezes chamava até o pai pra ir lá tirar. A turma limpava 400 que ele pagou. 600 que ele pagou naquela época. Porque ela tava na feira aberta, né? Era liberado. Não tinha cota, né? Tirava 20 litros de gordura de pacu. Quase assim, fritando depois. E aquilo pra gente ainda comia peixe frito. Tudei, né? Porque aí tinha gordura. Ah, pai, Deus do céu. Porque você gostava, né, do peixe frito. A gente gostava mais do peixe frito. Porque o peixe frito era mais saboroso. Só que aí a mãe só fazia mais molho. Porque quando não tinha gordura pra fritar o peixe. Se você, muita vez, se tivesse a gordura, você fritava o peixe. Fartava a gordura pra fazer a comida durante os meses, né? Que não tinha renda, né? Pois é. Eu já ouvi falar isso da gordura do peixe, né? De fazer arroz, de fritar. Eu fico imaginando, gente. Como que deve ser saudável, sabe? Tá muito saudável mesmo. Porque a gordura do peixe, ela só é mais forte. Que rança, mais forte. A gente ficava ainda com gostinho de peixe. Assim, né? Mas a gente, como antigamente a fome também, a necessidade era mais difícil. Você nem sentia o gosto. Se você fazer hoje, você sente, né? Hoje, se eu pegar um copo com peixe, eu tô sentindo. Antigamente, até sabão, as coisas. A mãe esfregava nossas roupas, sabe por quê? Com folha de mamão. Pegava folha de mamão. Isso aí parece brincadeira, né? Mas você pegava as folhas de mamão e esfregava pra lavar a roupa, porque não tinha sabão. E põe a lavar a roupa no sol. Pra aquará. Pra aquará. Aí pegava aquela roupa e pá, pá, naquela pedra pra soltar a sujeira. Até hoje eu converso com a minha mãe, né? Mas a coisa era difícil, hein? E limpar a arma alemã. Imagina você lavar uma roupa naquela água do rio, o jeito que tá ali, vermelho. Você pode ficar bagapé de porrada. É, porque não era sempre que a água do rio era limpa. Não era, mas quando ela sujava, ela sujava. Isso aí. Agora mesmo que ela tá com mais de mês, né? Suja, né? E aí, como que fazia? E lavava a roupa daquilo lá. Você põe a roupa no varal, parecia um couro. Essa é boa, se colocasse a roupa no varal, parecia um couro de couro. Porque se lavar, pra lágrima, a água do rio tava um barro, porra. Ele ia lavar uma água. Não, não, não. Eita, era uma vida que... Poxa, a vida. Hoje, gente, né? A gente vive tempos de ouro em relação a esses confortos, né? Porque antigamente não tinha, não. Eita, estamos chegando na entrada aqui do 21. E aí, acabou aquela trepidação de terra, né? Agora só asfalto, né? E aí, acabou aquela trepidação de terra, né? Eu não sei se essa aqui é pelo TENIT, né? Eu também não sei. Vai ficar quando eu curar a prefeitura? Não, vai ficar assim. E aí, eu também. Isso aqui que é o pimenta? É, aqui é a pimenta Isso aqui tá assim, eles largaram também O diabo diz que eles vão ter que trabalhar tudo de novo nele, né? Ele andou arrancando isso aí, não andou? Hã? Não foi aqui que arrancou tudo? Ficou um buracão? Não, foi lá, ela afundou a cabeceira dela ali, que veio pra trás Ah, né? Agora que a gente colocou no asfalto eles vão ter que refazer todo esse chão aqui de novo Olha aí como é que ficou isso aqui É, porque ele já tá bem compactado, né? É Aqui já tá assim, ó Pra onde tem as pontes Né? Aqui entra o asfalto de novo, e assim vai Pra nós aqui ainda foi curto, né? Tem dois pedaços, tem aqui e tem lá chegando a ponte Só que já tá com 80%, quase 90% Da asfalto lá Depois de Águas do Miranda já tá bem também De longe, tá? De Bonito? Ou tá vindo de lá pra cá, de Bonito? De Bonito não, de Bonito é uma boa parte Ele tá menos da metade ainda De Bonito tem 14 pontes, né? Ixi! E aí gente, aqui nós estamos chegando em Águas do Miranda Essa entrada aqui que vai pro Marcão, ó Loteamento pontal do Pintado 2 aí pega direito aqui, ó Logo ali em seguida já vira esquerda e eu arranjo pro Marcão E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marcos de Miranda Esse estradão aqui vai para Bonito E aqui é onde entra para todos os pesqueiros Mirando abaixo E aí meu amigo cobrinha Estamos chegando na área Estou lá na porta do cobrinha É sacanagem O negócio está mole mesmo Menino do céu Olha o rancho em top Olha o campamento em top Serviço do Marquinhos Olha Marquinhos você é o cara É a gente tenta Mostrando você chegando Só estou dando uma passada aqui Para quem não conhece o pesqueiro Só para dar uma Uma olhadinha aqui Por aqui mesmo Olha só Só para vocês conhecerem mesmo Que muita gente já viu Como é aqui Olha o Nino Olha o Nino O Nino está brabo Os apartamentos O nosso amigo Fazendo essa passagem aqui Marquinhos Olha só para ficar no Eita Oi Nino E aqui mais na frente É a casa É a casa do nosso amigo Quadrinho Muita gente já viu Também aqui Essa casinha aqui Que pode ser alugada Olha só E por último aqui A passarela Que vai para o rio Aí ó A passarela Que vai para o rio Eu estou de barco aqui Enquanto o pessoal Passa pela passarela É Aí É É Já Tá Olha só E aí É